Música Nós recentemente soltamos aqui no canal um dos vídeos mais prazerosos que nós tivemos a oportunidade de gravar onde a estrela do vídeo era o ronco dessa testa roça com um escapamento feito em titânio pela Secret Weapon nesse vídeo a estrela era o ronco e a volta que a gente deu no carro mas a grande verdade era que o motor F113 de 12 cilindros que produzia esse ronco não está em sua plenitude ele precisa aqui de alguns ajustes, de alguns acertos pra ele ficar redondo então neste vídeo agora o que a gente vai fazer é mostrar pra você em detalhes todo o processo de acerto desse motor maravilhoso da década de 80 com a temida injeção da Bosch eletromecânica chamada KG-Tronic mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui considera agora se inscrever e ativar as notificações e também não esquece da curtida porque vídeo de acerto de KG-Tronic de Ferrari 12 cilindros você não vai ver em nenhum outro canal curtida significa mais vídeos exclusivos como esse vem com a gente bom então vamos lá a gente recebe a ruiva ou a testa para os íntimos aqui e qual que é o problema desse carro? o principal é a questão de mistura ele está extremamente rico isso desde o início desde a primeira vez que a gente recebeu esse carro todo original e a gente deu algumas passagens lá no dinamômetro o torque estava muito baixo e a mistura, o próprio ambiente da sala do dinamômetro ficou dominado por HCs porque o carro estava desajustado está injetando muito combustível o que a gente vai ter que fazer aqui é fazer essa investigação de um carro da década de 80 com um sistema super polêmico e complexo também que é o sistema KG-Tronic a gente vai falar mais desse sistema ao decorrer do vídeo mas como é que a gente acessa esse problema? como é que a gente acessa esse serviço? tendo em vista que isso daqui é um carro raríssimo super complexo também e a gente não sabe com certeza aonde está o problema o que a gente fez aqui a gente vai abordar esse carro em algumas etapas de serviço e a gente durante essas etapas que são hipóteses que a gente levantou que podem estar causando esse comportamento e esse funcionamento irregular do motor pode ser que em algumas dessas verificações a gente encontra já algo fora de especificação que tem que ser ajustado ou trocado como é que a gente fez? primeiro vamos começar do zero existe uma suspeita que foi levantada inclusive pelo dono na questão de compressão o carro está com baixa quilometragem não seria o suficiente para a gente ter problema de compressão e o que a gente vai fazer aqui inicialmente é a medição das compressões dos 12 cilindros dependendo também dos resultados desse teste a ideia é botar esse carro no dinamômetro e fazer uma aferição do sistema aqui com uma sonda a gente vai dar uma olhada na mistura utilizando ferramentas um pouco mais modernas para fazer o acerto de mistura desse carro aqui na Cajetronic e a gente vai mostrar isso para vocês ainda e vamos ver que tipo de ganho a gente vai ter tanto em potência que é uma coisa importante mas não é a prioridade aqui mas sim na mistura e no funcionamento dessa maravilha, dessa relíquia aqui então o primeiro teste que a gente planejou aqui na lista de testes que a gente vai fazer é o teste de compressão compressão é necessária para a gente ter o motor funcionando produzindo fazendo o seu trabalho certo? no caso a gente fez um teste de compressão de cilindro e a gente mediu o quanto de pressão é gerada quando a gente tem o movimento lá do pistão com o fechamento das válvulas o que a gente percebeu aqui é que na primeira bancada existe uma divergência de até um bar e meio entre os cilindros mas ainda dentro do que a gente consideraria como o mínimo de compressão necessária para a gente ter o motor funcionando mais redondo enquanto na segunda bancada também a diferença chegou a ser só de um bar certo? então nesse ponto a gente vai considerar que o motor está com a compressão ok não está perfeita mas não acreditamos que isso que vai causar esse comportamento da mistura muito rica e o motor está um pouquinho irregular e aí uma outra coisa que a gente notou todas as velas dessa bancada de cilindros está mais escura está mais preta isso indica um excesso de combustível isso daqui é um depósito de carbono opaco ou seja isso aqui é combustível significa que muito provavelmente o excesso que a gente tem desse motor a desregulagem está mais concentrada aqui na segunda bancada o próximo teste que a gente vai fazer agora na lista é aquele teste de vácuo e estanquedade do sistema de demissão que a gente vai utilizar outros equipamentos vamos desmontar aquela parte central vamos acessar o KG-tronic e fazer esse teste de fumaça bom então antes de mostrar os resultados aí do teste de estanquedade vamos falar um pouquinho mais do sistema KG-tronic ou neste caso K-E-G-tronic então aqui a gente está falando de um sistema de injeção eletromecânico aqui já numa segunda geração e esse sistema costuma ser bem temido pelos reparadores mas se a gente trabalhar um pouquinho com calma não é assim esse bicho de sete cabeças basicamente a gente se resume em um sistema de injeção contínua de combustível indireta a quantidade de combustível a ser injetada é inicialmente regulada por esse diafragma ou balança e depois ela é corrigida eletronicamente por um atuador eletrônico a distribuição do combustível é feita individualmente para cada cilindro pelo dosador ou distribuidor e termina nos injetores localizados lá no coletor de admissão o sistema ainda conta com bombas elétricas reguladores de pressão e acumuladores também possui uma compensação por temperaturas ou AECT e ainda possui um bico injetor em cada uma das bancadas para a partida frio é um sistema bem complexo existem diversos componentes e a gente tem vários pontos aqui para a gente ter algum tipo de problema ou mau funcionamento que está causando esse excesso de combustível mas o sistema também funciona mecanicamente e a primeira coisa que a gente tem que investigar que são coisas mais fáceis de resolver é a parte de vácuo que comanda diversos componentes que compõem aqui o sistema e magicamente a gente entra com uma máquina aqui que produz fumaça e o motor ele tem que estar hermeticamente fechado a gente não pode ter nenhuma passagem de ar após essa entrada aqui onde é feito o cálculo de combustível e depois que a gente fez esse teste a gente percebeu que os dois parafusos de ajuste de CO na verdade não estavam aqui era basicamente uma passagem livre que tem comunicação aqui após essa entrada principal esses são parafusos de ajuste aqui do nível de CO na marcha lenta e eles não estavam aqui então basicamente o que a gente tinha aqui era uma grande entrada de ar então o motor acabava calculando a entrada de ar aqui pelo movimento desse componente mas a gente tinha uma segunda entrada a famosa entrada de ar falso aqui pelos parafusos de ajuste de CO e bom o que a gente fez aqui foi repor os parafusos ainda sem fazer o ajuste aqui da lenta e a gente fez a equalização das duas bancadas desse motor com alguns ajustes que a gente tem aqui embaixo e aí só o som do motor com esse pequeno ajuste que a gente fez a gente também testou diversos outros componentes substituímos várias mangueiras de vácuo aqui mas só esse ajuste que a gente fez aqui já o ronco do motor já tem um som completamente diferente ele está mais liso está menos áspero isso pode significar que só desse pequeno ajuste que a gente fez aqui os parafusos a equalização e os componentes aqui de condução do vácuo já podem ter resolvido parte totalmente do problema então o que a gente vai fazer agora é botar esse carro no dinamômetro a gente também vai monitorar a questão de mistura aqui na saída do escapamento e vamos ver o que que acontece na simulação lá no dinamômetro vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. Continuando com a epopeia que está sendo essa testa roça, diversos testes que a gente fez, a gente mudou também aquele mecanismo do parafuso de ajuste aqui do CO. Fizemos diversos testes de acerto de bancada, não conseguimos chegar a uma conclusão, a gente ainda vê que na parte esquerda existe uma bancada mais lenta, mais preguiçosa. Enquanto essa da direita a resposta é instantânea, a da esquerda ainda está preguiçosa e rica. Fizemos os testes dos componentes complementares aqui do sistema, a parte de alimentação das duas bancadas, os filtros, o acumulador. Na verdade a gente completa o cerco ao redor do motor, todos os componentes que são possíveis testar. A gente testou com exceção do próprio sistema KG-Tronic, ou nesse caso aqui na verdade é o KE-G-Tronic. Bom, coisas que chamam a atenção, primeiro a cor da junta. Se você perceber, a junta desse lado ela é mais clara do que a junta desse outro lado aqui. E o histórico que a gente tem de manutenção desse carro é que foi feita uma manutenção recente nesse sistema. Só que aqui não tem jeito, a gente precisa ter as certezas e para ter certeza existe uma bancada específica para a gente fazer o teste desses dois sistemas e o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai ter que desmontar os coletores para sacar os dois KG-Tronic e testar a questão dos dosadores, da distribuição de combustível e da equalização de cada um dos cilindros. E também a gente vai ter que resolver esse sistema de ajuste do CO. Isso vai ser necessário, a gente fez algumas adaptações, mas são adaptações, não são coisas definitivas. Então a gente vai aproveitar, remover e fazer os testes, fazer a equalização para ver se existe alguma coisa de errado nesse sistema de injeção. Então aqui a gente tem o sistema da KG-Tronic após a calibração. Isso foi feito, lá a gente conseguiu constatar que a bancada 1 realmente estava, além de desequalizada, estava também injetando mais, uma vazão maior. A bancada 2 também estava desequalizada, mas menos do que a primeira e isso corresponde à nossa suspeita. O que a gente estava vendo era que essa bancada estava com uma queima mais rica. E a gente nunca ia conseguir regular isso, na verdade, porque é um problema interno, certo? E aí só com equipamento para fazer esse tipo de reparo. Outras coisas que a gente notou é que a fixação aqui do dosificador estava com os parafusos espanados, inclusive existia até um jogo aqui, foi feito esse reparo. Foi feito um outro reparo também na parte de ajuste do CO. Agora a gente está com o sistema pronto para a gente montar e voltar a fazer, ou tentar fazer aquela calibração fina do conjunto e ver o que acontece. Muito provavelmente aqui a gente já tem o problema solucionado, mas para a gente ter certeza é só na prática mesmo. Tem que ser um pouco pragmático nessas horas. Então a gente vai reinstalar e vamos fazer esses testes. Vamos instalar agora o sistema no carro e voltar a fazer as calibrações. Então vamos lá, primeiro acerto, regular a lenta. A lenta desse carro, de acordo com o manual, é alta, é uma lenta de mil. E realmente, quando a gente vem regulando a lenta, a gente percebe que ele começa a alisar com mil. Quando ele está abaixo, você dá aquela aceleração e aí ele volta para o regime de lenta. Se ele estiver abaixo de mil, ele geralmente morre. Então a gente conseguiu fazer a estabilização da lenta em mil RPM, tem uma equalização das duas bancadas e agora é uma questão de ajuste fino e testes também. Estamos evoluindo bem, nada mal. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos falar agora sobre gráficos de dinamômetro. A primeira vez que a gente recebe esse carro foi em janeiro. O carro estava um pouco irregular, para manobrar era bem difícil, você tinha que ficar segurando o carro no acelerador. A gente passou ele aqui, veio fraco. E também quando a gente andava com ele na rua, a gente via que não era um carro lá dos seus 390 cavalos, que era o que a Ferrari declarava de potência original desse carro. O carro estava fraco mesmo. E a melhor passada de janeiro, sem nada, sem mexer em escapamento, sem nada, foi essa daqui. O carro deu 231 cavalos de roda e 33 kg a força de torque. Bastante queda aqui embaixo e no dia a gente estava com uma correção bem generosa de 14%. Aí depois o carro vai, faz o escapamento e ele volta para cá sem ajustar nada, apenas com o escapamento instalado. E a gente chega nessa curva agora em lilás. Dá para ver a diferença de torque grande, principalmente na parte mais de altas aqui. E a gente estava falando de 308 cavalos e 38 kg a força de torque. Essa foi a curva em comparação à curva original desse carro, quando a gente recebeu ele pela primeira vez. E aí depois de todo esse serviço que a gente fez na KG Tronic, a gente chega nesse resultado aqui. Então o carro salta de 38 kg a força e vai para 45 kg a força e de 308 cavalos o carro foi para 331. Se eu comparar o antes e depois em original, a gente tem essas duas curvas. O carro sai de 33 kg a força para 45 e de 231 cavalos de roda com correção de 14%. Foi para 331 cavalos de roda com correção mais modesta de 10% só. A correção está contra a gente aqui, mesmo assim a gente está falando de 100 cavalos de roda com escapamento e um ajuste fino. Dá só uma olhada nisso. Aqui a 5700, onde tem o pico de potência, o carro tinha 28 kg a força e ele foi para 41 kg a força. Vamos ver como é que é isso na rua, né? Bom, e aí a pergunta, como é dirigir uma testa roça? Porque eu não tive a chance de abordar esse texto no outro vídeo, quando a gente falou mais do escapamento. Lá era um vídeo um pouco mais poético e a ideia não era ter muito blá blá blá, né? A testa roça, ela é uma manteiga. Os comandos são muito leves, o pedal da embreagem, o volante, pelo fato da gente não ter o peso aqui em cima do carro. A manobra é muito fácil, mesmo com o carro parado. Esse câmbio grelha é maravilhoso, ele começa a engatar melhor depois que ele está um pouquinho mais quente. Carro super leve, na mão. É um carro extremamente estável, talvez por esse footprint enorme que ele tem. E o centro de gravidade um pouquinho mais baixo. É um carro que dá para usar no dia a dia, dependendo de onde você mora, obviamente. Mas o carro é um GT de luxo mesmo, extremamente confortável. Muito mais confortável que a Diablo, que a gente já gravou aqui no canal. Esse carro é mais utilizável, principalmente por essa questão da embreagem aqui. Sem manhas agora, com a injeção bem acertada. Não precisa mais segurar o carro para fazer manobra no acelerador. Enfim. E aí depois vem a segunda pergunta. Onde comprar uma testa roça? Esse carro aqui, especificamente, é do acervo da Legendary. A Legendary é uma loja especializada em clássicos como esse daqui. Existem outros lá. E dá para ter, dá para trazer uma testa roça aqui no Brasil. E aí faço uma pergunta que eu vou deixar para o pessoal aí, para deixar nos comentários no vídeo. Você teria aquela Porsche Turbo 2021? Um dos carros mais fortes que a gente já dirigiu, originais, com pouca preparação. E aquele ronco com o vídeo que a gente já soltou aqui no canal? Ou esta testa roça aqui? Eu tenho minhas dúvidas. Então deixa aí nos comentários qual dos dois você prefere. Um carro mais novo, mais potente? Ou um clássico eterno? Com 12 lá atrás? E esse câmbio manual, super utilizável? Deixa aí nos comentários, eu quero saber, hein? Lembrando também que não foi só a parte de injeção que a gente acertou nesse carro. Mas esse carro tinha diversos detalhes. O próprio porta-luva com essa abertura eletrônica que não abria. O vidro aqui do passageiro que estava com a máquina muito pesada. A gente tinha um vazamento de combustível lá atrás. Teve a instalação do sistema de iluminação que a gente fez só para destacar aqui o escapamento da Secret. São coisas que dá para fazer, não é um carro que intimida. E não precisa ter medo da manutenção desses carros. Pode contar com a gente. E a gente vai até o final, que nem a gente foi nesse projeto aqui. Se é para resolver qualquer tipo de problema. Tem que prestar atenção, senão... Você se perde. Você entra em uma espécie de túnel. Que você não quer sair. Não precisa falar nada. Então é isso, senhores. Muito aprendizado nesse carro. Aqui, acho que prova um pouquinho da abrangência dos serviços que a gente faz lá na Vanguard. Quando a gente se propõe a preparar um motor, a gente realmente consegue desenvolver as soluções. Não importa a época. O princípio, na verdade, é sempre o mesmo. Esse aqui, talvez seja um dos aprendizados do ano, um dos projetos do ano. Um resultado sublime, surreal, glorioso. São 330 cavalos de roda. A gente estima com uma pesa de 12%, mais ou menos uns 375 cavalos no atual setup. Algo muito próximo. A gente sabe que as Ferraris aspiradas sempre declararam um pouquinho mais do que elas realmente entregavam. Pelo menos tem sido essa a tendência. Curva de lâmbida também. Mistura de combustível por volta de 91 em plena carga. extremamente ilesa. Prova de que a gente conseguiu acertar a injeção desse carro. Nada mal. Então é isso, senhores. Missão cumprida. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard. Então dá pra notar lá atrás. Toda a caloria saindo das grades do motor. E eu estou saindo de um pedágio, né? Bora pisar. E eu estou saindo de um pedágio. 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 Ha!